Oi 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 tudo bem com vocês começando mais um kinemando e vamos compartilhe o meu coração Ragnar e rolo vikings os irmãos aqui que deu não deu muito certo aqui a situação né mais para frente Vambora Um rolo Eu ouvi cada história rolo grandes povoados e cidades tesouros muito ouro e prata e um novo Deus Eu não vou sob seu comando eu não vou se não formos iguais nós somos irmãos nós sempre seremos iguais Salve o Lorde Ragnar Como nós vamos ser iguais agora meu irmão Você é Ragnar Lothbrok que navegou para o oeste o ego foi grande né todos sabem das suas expedições seu irmão é um grande homem um guerreiro de valor assim como eu certamente mas eu nunca ouvi falar de você você é um grande guerreiro mas talvez não seja um grande homem o que você quer você quer se destacar quer ser alguém quer que os deuses reparem você Juntos você e eu criaremos o nosso novo reino Não é isso que você quer A morte do seu irmão e o começo da sua fama Você ainda vive a sombra de Ragnar Lothbrok Não acha que é hora de sair dela e deixar que os deuses te vejam pelo que realmente é Destruído Não recebi notícias do meu irmão Mas acredito de coração Ele não me trairá Pois não tem motivo para tal Eu lutarei com você contra o meu irmão Você realmente quer isso? Ele vai querer mesmo? Sempre preferiram o Ragnar a mim Por que será que eu não consigo traí-lo? Por que será que eu não consigo gritar para dizer? Veja eu também estou vivo Você sofreu? Nem se incomode É impossível aquecer um homem morto Mas muita gente sofre mais Por causa do que você fez Ele é tudo que eu não consigo fazer Tudo que eu não consigo ser Isso é falta de carisma, né? Agora ele é rei Rei Ragnar Lothbrok Eu lembro de quando éramos crianças Sempre lutávamos um contra o outro Não é sempre assim que os irmãos fazem Eles se odeiam e se amam o tempo inteiro Batiu meu coração Eu o amo Ele é meu irmão Ele me aceitou de volta Mas eu tenho tanta raiva Por que? É um vazio em mim fruto das ambições fracassadas Dos amores fracassados Estar vivo não é nada Não importa o que eu faça A minha vida já não me reserva nada de bom Vai receber uma oferta de muitas terras Na parte norte do Império Franco O Imperador vai nomeá-lo Duque A maior honra que pode acontecer O Imperador também oferece a mão da linda filha A Princesa Gisla E o que eu devo dar em troca? Deve defender Paris contra o seu irmão Bela decisão, hein? Eu fui enganado muitas vezes Deve-se sempre esperar o pior, Ragnar Mesmo de um parente Olha só pra você Este é uma apatia Todo mundo queria ver o morto O Brasil mantive vivo É assim que você paga pelo amor que eu te dei Eu queria sair da sua sombra Mas quando eu saí Não havia Não havia luz do sol Você não é meu irmão Você nunca foi Um de nós vai morrer hoje E não seria eu Meu irmão Você me magoou, meu irmão Você me magoou Caramba, essas cenas dele com o irmão Dá uns compilados que você vai compreendendo Desde o início, né? Quando você vai assistindo o Viking Desde a primeira temporada E aí quando você vai rever Você vai compreendendo todos os sinais Que o rolo já estava dando No rolo que ele ia dar Nesse futuro Junto ao Ragnar E depois separado, né? Galera, então é isso Não se esqueçam de curtir De comentar De se inscrever De ativar o sininho Pra não perder as notificações De vídeos novos aqui no canal Que nem mando vídeos todos os dias Aqui pra vocês Lembrando Live agora na Twitch Às 9 horas da noite Meta 50 seguidores lá na Twitch Vambora E fiquem sempre junto Pra vocês poderem estar sempre alerta aí Dos conteúdos novos Aqui no canal Que nem mando E na Twitch também Pra gente poder estar sempre ali Interagindo e rindo um pouquinho Um beijo E até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau